A noite aqui está chegando e você eu sei que vai vir Então meu corpo está esquentando, com você não vou fingir Hoje estou nesse baile só olhando mesmo pra ela E é com o som deste funk que ela enlouquece a galera Tem a boca mais bonita, perfeita Moça, você comigo combina, entre outras coisas Eu vou nela hoje em cara, esse aqui é meu dia Mas não pare de dançar, que pra balada só dá alegria Vai, 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 e não pare mais Vai, vai, dança, e a gente que gostou Vai, 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 e não pare mais Vai, vai, dança, e a gente que gostou A noite aqui está chegando e você eu sei que vai vir Então meu corpo está esquentando, com você não vou fingir Hoje estou nesse baile só olhando mesmo pra ela E é com o som deste funk que ela enlouquece a galera Tem a boca mais bonita, perfeita Moça, você comigo combina, entre outras coisas Eu vou nela hoje em cara, esse aqui é meu dia Mas não pare de dançar, que pra balada só dá alegria Vai, 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 e não pare mais Vai, vai, dança, e a gente que gostou Vai, 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 e não pare mais Vai, 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 e não pare mais E a gente que gostou E a gente que gostou E a gente que gostou www.plotetofunk Youtube.com Barra.plotetofunk Oficial E a gente que gostou A gente que gostou A gente que gostou A CIDADE NO BRASIL